Ok, continuando aqui nossas aulas sobre telas, que tipos de telas e controles nós vamos utilizar na nossa aplicação, nós temos na Play Store, também na Apple Store, essa aplicação, Flutter Catalog with Source Code Side by Side, então é um catálogo de widgets do Flutter com o código fonte, então você vai estudar a aplicação e logo do lado ele põe o código fonte para você analisar, eu instalei no meu celular, vou abrir, pronto, então aqui ele traz vários exemplos, primeiro nós temos aqui o Drawer, aqui em cima, que é esse carinha aqui, quando eu clico nele, tem um nome específico para esse widget, então ele abre para mim a opção, só que ele abre aqui para mim na vertical, é de cima para baixo no caso, e ele traz aqui algumas opções, tá, deixa eu fechar de novo aqui, vamos navegar pelo catálogo que ele deixa disponível, primeiro que ele mostra são esses bookmarks, esse bookmarkzinho aqui, daí ele traz alguns widgets, então tem os widgets de ícones, apenas para mostrar como apresentar um ícone para o usuário, aqui tem o código desse widget, ó, tá, então é apenas isso, icon, icon.image, tamanho dele e a cor que ele traz de um tema aí, tá, legal, vou voltar aqui em cima, aí ele tem o texto, de novo, tá aí o texto, vai ser um texte, tá, aqui ele, ó, texte, e aí todas as opções que você pode utilizar dentro do texte, Temos agora um text field Entre com o inteiro E aí vai ter o código aqui dele Todos eles vão ter o código para você analisar, tá bom? Voltando aí nós temos o text form field E aí eu já tenho um exemplo de formulário aqui Que nós podemos também nos basear Nós vimos o formulário lá no Invoice Ninja Esse formulário aqui também é bem legal Ele já traz um placeholder aqui Que é um hint para o usuário Então ele já sabe que é para colocar o nome Quando você clica esse hint Ele se transforma num label dentro dele Então fica lá o nome e o label lá Fica aí em cima, o nome O asterisco é para mostrar que é obrigatório Número do telefone, mesma coisa Inclusive ele já colocou ali um código padrão Você pode programar para aparecer esse código Dependendo do país que a pessoa se encontra Daí vem aqui um e-mail E aqui embaixo olha aqueles, os memos, tá? E você vai analisando aqui no código Qual é o nome de cada um desse widget, tá? O nome de cada um deles vai aparecer aqui no código História de vida Salário Ele está permitindo que eu digite Informações alfanuméricas, letras no caso, né? Mas veja que quando eu seleciono ele só me mostra o teclado numérico Porque eu estou usando o teclado do notebook Onde eu estou gravando a videoaula, né? Mas o usuário lá Ele vai ver apenas informações numéricas No caso de um dispositivo móvel, né? Quando a gente estiver executando a aplicação para o desktop, para o browser Então nós temos que ter cuidado com as validações desses campos Mas veja como é interessante esse campo Ele já apareceu ali um dólar Indicando que é um campo para valores monetários E aqui apareceu uma indicação da moeda, né? Que no caso são dólares americanos, tá? Password Password, quando o usuário digita Ele só aceita até oito caracteres Então ele está validando o tamanho desse campo, né? Ele não exibe a password Mas se eu clicar aqui nesse olhinho Ele mostra para mim Tá? Então São controles, né? Que certamente nós queremos aproveitar Na nossa aplicação Esse formulário aqui é muito legal Imagina então A tela do cliente Onde nós temos aqui os detalhes do cliente Como nós estamos vendo E aqui as abas, né? Com os contatos e tudo mais Da forma como nós vimos lá no Invoice Ninja, tá? Bem legal esse formulário que nós vimos aqui Então nós temos aqui imagem Ele vai apenas mostrar como Exibir uma imagem, né? Essa imagem aqui Ela vem de um asset Ou seja, ela está local na aplicação Ela é um recurso local Asset é recurso, tá? E uma que vem de uma URL Essa que veio da web Tá bom? Voltando aqui Temos cartão Vamos entrar nesse cartão aqui Para a gente ver o que é Vários tipos de cartão Cartão com O canto arredondado O canto arredondado meio torto Cartão com opções Vários tipos de cartões Aqui nós temos disponíveis, né? Temos botões E aí de novo Vários tipos de botões Veja que vai aparecendo ali Umas mensagenzinhas embaixo, né? De acordo com a opção Que a gente está selecionando Perfeito Temos o drop-down button E o menu button Aqui, ó Drop-down Que é o nosso combo box E aqui um pop-up menu Também muito utilizado em Aplicações mobile, né? Outros widgets Switch Checkbox Slider Aqui apenas uma barra de progresso Uma outra progresso só que circular Aqui os rádios Então são os controles, né? Que nós vamos utilizar Na aplicação Em termos de layout Nós temos o container Tá lá um container Dentro do outro aí, né? Aí nós temos aqui A linha e a coluna Lá no treinamento de Dart Nós vimos um pouquinho Sobre container Sobre linha Sobre colunas, né? Você deve lembrar disso daí, tá? Temos o wrap São as maneiras de você Organizar os seus elementos Os seus widgets visuais Dentro dos layouts, tá? Temos o expanda De size de box Vimos também Isso lá no treinamento Do Dart E temos a pilha O stack, né? Ok Deixa eu fechar esse Fechar esse daqui Agora as listas, tá? Nas listas nós temos Temos essa list tile E aqui tem várias formas De você utilizá-la, né? Tem uma com o íconezinho De um lado Um texto no centro Um ícone do outro lado Uma com duas linhas Uma terceira com duas linhas Uma quarta Que é apenas com uma linha Uma fonte menor, tá? Várias formas de você utilizar isso daí E como é que você utiliza? Só vem aqui no código fonte E dá uma olhada Tá bom? Voltando aqui Tenho a list view builder Olha só Tá? Vários itens também Tem um ícone aqui do lado Tem uma descrição E o ícone ali Do outro lado, tá? Daí eu tenho uma grid list Então os itens eles estão Espalhados por essa grid list Que tem aí Duas colunas E várias linhas, né? Voltando aqui Eu tenho Essa expansion tile Aquela que eu tenho Itens dentro Do meu item Da lista, tá? Pode ser que a gente encontre Alguma opção Onde nós temos Uma lista de listas Se a gente utiliza Essa Esse carinha aqui, tá bom? Swipe to dismiss No caso aqui, ó Eu vou Arrastar Para a direita E aí aparece lá A lixeirinha E ele deletou o item Agora eu vou arrastar Para a esquerda Aí aparece lá Um ok E ele também Desapareceu com o item, né? Pode ser um checklist Sei lá Pode pensar em alguma opção Para utilizar isso Daí não me vem Algumamente agora Em termos de ERP, tá? Lista Que pode ser ordenada Aqui eu posso Selecionar os dados Da lista Aqui eu posso Ordenar a lista Tá? Tô apertando Nesse botãozinho aqui Nesse ícone aqui Não tem nada Para fazer Ele tá só mostrando Apenas como Ordenar essa lista Que é muito importante Numa aplicação Como o ERP, né? E finalmente Eu tenho esse Data Table Que é uma lista Bem legal Essa daqui, tá? Ela pode ser muito útil Para a gente Por quê? Ela me mostra aqui Duas opções Então eu tenho aqui, olha O nome da sobremesa Eu tenho as calorias Mas se eu vier para cá Se eu começar A arrastar Eu tenho mais colunas Tá? Hordura Carboidratos Proteína Sódio Cálcio Olha só que legal, né? Bem parecida Com a nossa grid Nós podemos utilizar Esse cara aqui No começo, né? No lugar de utilizar Uma list view Mostrando apenas Uma ou duas colunas Do nosso banco de dados Da nossa tabela Da nossa entidade Nós podemos utilizar Essa data table Tá? E aí mostram Vários itens Não é algo estranho Para o usuário Não prejudica A experiência dele Tá? Ele consegue ver Várias opções E se ele selecionar Uma delas Ele pode Nós podemos colocar Aqui a opção Para ele alterar Ou selecionou Já altera, né? Tem um botãozinho De mais aqui Para incluir Tá? Então assim Podemos mesclar Essa ideia Com uma ideia Lá da tela cliente Lá do invoice ninja Né? E aí de repente Nós já começamos A chegar Mais próximos Da tela Que nós queremos Para a nossa aplicação Tá? Muito legal Essa data table Aqui Certo Daí nós temos Essa app bar Eu tenho uma app bar Básica Que é essa daqui Tá? A app bar É esse carinha Aqui de cima É a barra Da aplicação Tá? Voltando aqui Eu tenho Eu tenho Uma bottom Bottom Significa Embaixo Então é uma barra Que vai estar Lá embaixo Da aplicação Tá? Veja aqui Que eu abro Esse drawer Ele vai me dar Um search Tem uma opção De pesquisa E aqui E aqui Mais um Menuzinho disponível Legal Daí eu tenho Essa silver App bar Tá? Ela aparece Com uma imagem Bem legal Essa também Né? Dependendo da Aplicação Que você está Desenvolvendo E quando o usuário Ele começa a navegar Olha A imagem desaparece E fica apenas O título Da barra Voltando aqui Então Nós temos A search Então Olha como Essa é interessante Ó Eu vou clicar Aqui Nesse ícone Tá? Eu tenho Várias palavras Do inglês Aqui Ok? Se eu começar A navegar Aqui Ó Eu vou navegar Por todas As palavras Né? Letra A Depois eu cheguei Na letra B Meu Deus É muita coisa Eu quero procurar Pela palavra Zebra Tá lá no final Né? Então eu venho aqui Clico nesse cara Coloco zebra Não tem Tá? Então vamos procurar Por uma palavra Que começa Com V Né? Ou uma que Começa Com W Tá? Então no lugar De Word Que é mundo Vamos procurar Por Word Que é palavra Tá? Então selecionei Aqui Pronto Você selecionou A palavra Word Mas aqui O intuito Foi apenas De mostrar Essa Esse search Essa barrinha De pesquisa Aqui Tá? Onde ele abre Uma telinha Para fornecer A pesquisa Que seria O nosso lookup Tá? Então nós já vimos Um lookup Lá no invoice Invoice Ninja Vimos essa opção Aqui E é por aqui Que nós vamos Criar o nosso lookup Tá? Vai ser algo parecido Com isso Muito bem Daí eu tenho aqui Navegação Deixa eu fechar Aqui as listas App Bar Navegação Eu tenho Abas Né? Tenho três abas Aqui Para navegação As abas Que nós estamos Utilizamos Lá no invoice Ninja Muito boas Né? Para nós fazermos As nossas telas Tá? É... Não existe necessidade De utilizar ícones Apenas se você Quiser Você coloca os ícones Nas barras No caso das janelas Daí eu tenho aqui Diálogos Muito legais Esses diálogos Aqui ó Diálogo de alerta Veja como é Que ele aparece Daí eu tenho aqui Um diálogo Simples Né? E ele vem com opções Esse diálogo aqui Tá? Inclusive informando Que você Clicou naquele item Né? Cliquei aqui Cliquei aqui Ele traz o valor Do item que você Clicou Tá? Tem um diálogo Do tipo Time picker Ele vai selecionar Uma hora Olha só Que legal Tem um diálogo Do tipo Date picker Então ele vai selecionar Uma data Nesse caso aqui E tem um Bottom Um sheet Que é esse carinha Aqui de baixo Tá? O diálogo Aparece de baixo Pra cima Legal Né? Muito bem É... Rotas Rotas É a navegação Né? Como você faz A navegação Então eu vou Então eu vou pra Página 2 Daí eu vou Pra página 3 Aqui eu seleciono Um item qualquer Vou pra página 3 Quando eu seleciono Ele volta Pra página 2 Ó, tá? Se eu clicar Em Go Home Ele vai pra página 1 Como é que funciona Como é que funciona Essas rotas Só você vir aqui No código fonte Que rapidinho Você vai entender Como as rotas São definidas E como é que você Navega entre As páginas Tá? Voltando aqui Então Eu tenho O Drawer Que é essa gavetinha Aqui do lado Ó, tá? Tá aqui um exemplo De Drawer Né? Nós certamente Vamos utilizar Um Drawer Na nossa aplicação Tá? Daí eu tenho Um Bottom Tab Bar É a barrinha Né? De navegação Mas lá embaixo E tenho Um Bottom Navigation Bar Tá? Você pode ver No código aqui Qual é a diferença Do Bottom Tab Bar Para o Bottom Navigation Bar Tenho o Page Selector Né? Às vezes você entra Numa aplicação E pra que você De fato Acesse a aplicação Vamos dizer Tem uma nova Uma atualização Da aplicação É a primeira vez Que você entra Na aplicação Né? Então primeiro Eles vão te dar Algumas dicas Olha Pra conhecer Essa aplicação E tal Então são essas Páginazinhas Que vão aparecendo Tem gente que já pula Tem um botão de pular Que já vai pra último Porque ele já passou Por aquilo Porque ele já conhece A aplicação Né? É o objetivo Desse Page Selector Aí, tá? Muito bem Em termos de animação Temos aqui A opacidade Hero Aqui Seleciona a foto E a foto Aparece pra gente Animações básicas Ficou em loop Animated widget Ok Animated builder Certo E o container Que ele pega De forma Randômica E vai aplicando Aí Nesse container Tá? Interessante também Pra utilizar em alguns momentos Na aplicação As animações Né? Persistência Aqui eu vou ter Quatro tipos De persistência Né? Uma primeira Ele vai armazenar Localmente Utilizando Chaves Pares Chave e valor Então você vai ter Uma chave e um valor Por exemplo Id 1 Albert 2 João 3 Pedro 4 Maria Tá? Então chave São os números Valor São os nomes Nesse exemplo Que eu forneci Segundo Ele vai armazenar Num arquivo Vai ler E escrever Num arquivo local Utilizando o Path Provider Tá? Tem um exemplo Com o SQLite Um crude completo Com o SQLite Como ele está mostrando Aqui É um mini Tudo E tem um exemplo Com o banco NoSQL NoSQL Tá? Então Quatro exemplos De persistência Interessante Que você estude Embora a nossa persistência Seja feita No lado do servidor Então nós não vamos Trabalhar com essa persistência No lado do cliente Tá? Gerenciamento De estado Nós vamos falar Bastante sobre isso Tá? Então ele tem aqui Alguns exemplos De gerenciamento De estado Ele tem o Stream Builder O Stream Controller O Inherited Widget Onde você Vai passando Do widget Mais alto Para o mais baixo O estado Da aplicação Tem o Sculpt Model Tem o Block Tem esse Easier Block Deve ser com menos código E tem o Provider Tá? Não vou entrar em detalhes Sobre o que é Gerenciamento De estado Agora Porque nós vamos Ter uma aula Específica Só sobre isso Aliás Algumas aulas Sobre isso Tá bom? Plugins Vamos dar uma olhada Aqui Nesses plugins Então eu tenho aqui Um cara Para pegar uma imagem Que ele vai tirar Uma foto Utilizando a câmera Do celular WebView Que ele vai navegar Na internet Com um browser Interno Que é o WebView Markdown Rendering Vamos ver O que é esse cara Aqui Então aqui Ele vai meio que Formatar Todo um texto Olha que você Vai passar Para uma variável E vai apresentar De uma forma Legível Para o usuário Já formatado Tá? E aqui Olha local Autorização Local É aquela Onde a gente Coloca A digital Aqui ó Tocou no sensor Ele mostra a imagem Vamos usar isso aqui Na nossa aplicação Também aqui já tem Explicando como é que funciona Tem um código aqui Só para você Analisar Tá? Muito bem Tem um exemplo Com o Firebird Firebase Nós não vamos utilizar Firebase Pelo menos a princípio Tá? Aí se você já ouviu falar Se quiser Observar como é que funciona Isso daí com o Flutter Você pode entrar aqui E dar uma olhada Tá? Então muito bem Em termos de controles visuais Nós vimos vários aqui Várias ideias Que nós vamos utilizar Para as telas Do nosso T2T IRP Fênix Ok? O que é que você vai fazer agora? Você vai baixar Essa aplicação Para o seu celular E vai analisá-la Vai navegar Por ela Tá? Vai dar uma olhada No código fonte Para começar a entender melhor Como os widgets São construídos Ok? Para que quando nós começarmos A construir as telas Você não fique perdido Você já tem uma noção Ah! Isso aqui está vindo Daquela aplicação Ou pelo menos a ideia Nós pegamos Daquela aplicação Da aula anterior Onde eu já estudei Então você já deu uma estudada Nas telas Nos controles Tá? Nos widgets Você não vai ficar perdido Então quando a gente Estiver construindo as telas Tá bom? Fica esse exercício Baixe essa aplicação E dá uma analisada Nela agora E dá uma analisada